O que é mano, eu tava com muito medo galera, tava com muito medo Se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar pra geral, beleza? Eu não sei se o Italo chegou, mas parece que ele chegou Porque a luz ali do fundo tá acesa Então tipo, pra quem não viu o último vídeo, confere aí que eu deixei Que aparece uma caixa muito estranha, mano Eu tô com um baita de medo Primeiro galera, eu vou ver aqui na outra parte, mano, da casa É porque não dá pra saber muito bem se ele tá ou não, galera Tá tudo apagado, parece Porque geralmente ele tem mania de deixar as coisas tudo apagadas Mas, não, ele não chegou galera Infelizmente, mano Ele não chegou Ele não chegou Mas, enfim Eu vou colocar a lanterna aqui Porque aí dá pra vocês verem melhor Eu vou lá por baixo De novo Tá A luz tava acesa Ali embaixo, na garagem Eu não sei porquê Não sei se realmente ele não chegou Chegou, mas ali parece que ele não chegou Porque não tem nada A casa só tá acesa E Mano, eu tô com muito medo Tô com muito medo Vocês não tem noção, galera De verdade, mano Eu tô andando muito esperto Ó, o carro dele tá ali, galera Então, parece que ele tá aí Se o carro dele tá aqui Ele... Ele tá aqui Menos mal Caraca, velho Ah, não Mano, velho Não, mano Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, mano Mentira isso Mentira, mano Galera, olha quem apareceu aqui, mano Essa boneca não tava aqui, galera Ela não tava, mano Na moral Que que eu vou fazer, mano Mano Galera, na moral Eu já falei pro Ítalo, mano Eu já falei pra ele Que a gente tem que tacar essa boneca fora, mano Pra vocês verem que eu não tô mentindo aqui, tipo Já tá de noite, né Tá tardaço Tá tarde, mano Tá muito tarde Eu vou mostrar pra você, ó Olha a hora que é, galera É 1h34 da manhã, mano Olha a hora que eu voltei Porque eu tava me cagando De ficar aqui sozinho Aqui eu não consegui ficar Depois daquela Daquele Tempo que eu ficar aqui Que eu vi essa caixa Mas não tinha ela Eu tinha Levantado Esse baú Não tinha nada Não tinha nada, galera Eu tô achando muito estranho Isso Na moral De verdade mesmo, mano Eu não sei o que que eu vou fazer Eu vou ver se o Ítalo tá lá, mano Tá ali em cima Porque eu tenho a chave daqui de baixo também Então Eu vou ver se eu abro Aqui E Vejo se tá tudo certo Beleza Eu só vou dar uma olhada aqui No quarto Se não tem nada De errado Se Tá tudo Certo É Aparentemente tá Meio balançado Mas enfim, né Só veio aqui Só pra gravar uns gameplays aí Tudo mais Então Não tem problema não Mas vocês tão vendo que horas que é, né É 1h34 da manhã E me aparece Essa boneca aqui De verdade Eu vou dar a volta ali Pra Ver se tem mais Alguma coisa de estranho Vou colocar a lanterna aqui Pra vocês Conseguirem me enxergar melhor Pra não ficar Muito escuro o vídeo Pra vocês Olha, galera Ali parece que realmente Ali é a cozinha, tá, galera Tipo A luz, ela pega bastante A sala, na verdade Nem a cozinha Ali pega bastante A A luz Pega Aquela parte Inteira Então parece que Tipo, tem várias Mas na verdade Só tem uma Luz acesa ali embaixo No do quarto dele ali Não dá pra Saber realmente Se Ele tá Ou não Mas Enfim Eu vou Eu vou ver aqui O que eu faço Eu vou subir lá Eu só vou desligar a lanterna aqui Olha o que tá Eu vou Eu vou subir lá Deixa A chave tá aqui, mano Ó, galera A chave tá aqui Então Sem problema algum Vamos ver o que que dá, né, mano Vamos ver o que que vai dar De verdade mesmo Vamos ver Caraca, velho Vou fechar a porta aqui, galera Tá muito escuro Muito escuro Tomara que o Italo esteja aí Vamos lá Tomara que ele esteja aí Caraca O gato está lindo, galera Espero que o Italo aqui Esteja aqui Porque Mano, sério É Bizarro Bizarro demais Mano Só tá a Anabelle aqui, galera O gato tá ali Faltando um Ó O fit tá aqui Os dois Galera, eu vou subir ali no quarto Pra ver se o Italo tá ali, mano Vamos lá Galera, toma um pouco Italo Oi Mano Faz tempo que você chegou Quê? Faz tempo que você chegou Mas eu dormi um pouquinho Terminei de coisa Hoje, a gente tem grama Mano, sério Você viu um baú que tinha ali na garagem? Você viu um baú que tinha ali na garagem? Ah, tava Tava com seu nome? Sim, mano, não foi você Sim, mas eu não entendi Não, é sério, mano, presta atenção aqui Tirei o fone, na boa, mano, na moral É sério, mano, não tô de zoar, não Eu tô gravando, mano É a câmera que eu tinha comprado, mano É sério, não tô de zoar, não, mano Não foi você? Não Mano, tava escrito meu nome E você não acredita Eu fiquei com tanto medo No baú? Sim, mano, eu fiquei com tanto medo Que eu nem fiquei ali embaixo, mano Eu fiquei rondando o condomínio aqui, mano Esperando você chegar Sério, mano, eu fiquei em choque E adivinha o que aconteceu? Ninho Adivinha o que aconteceu quando eu cheguei aqui agora? Aquela boneca lá da Amanda Tava em cima do baú Em cima do meu nome, mano Sem zoa Mano, mas tava trancado A gente tranca Você colocou lá? Não, eu nem releio Eu deixei ela lá embaixo Vamos lá, mano Que aí você vê também Que eu não tô de zoa, mano Eu não tô de zoa Vamos lá, mano, sério Tá zoando? Não tô, mano Sério é o mesmo Não tô de brincadeira, mano Não é pro lado Não vou brincar com um negócio desse, mano Eu fiquei em choque, mano Não é, mano Eu não tô de zoa Ó o Leon O que que foi? Já tá na velha, mano Já tá na velha, mano Eu não tô de zoa, não Eu fiquei em choque, mano Eu falei, ó Vou sair, mano Não vou ficar aqui sozinho, não Boa Eu fiquei assustadaço, mano E você demorou, mano Eu não sei pra onde você tinha ido e tudo mais O que que foi? Tá zoando com a minha cara, mano É aquilo Mano, mentira, velho Para Eu deixei ela lá embaixo, mano Eu não mexi nela Mano, eu juro Eu não tô de brincadeira aí, tô Na moral, mano Mano, é mentira, velho Essa boneca aqui tá de brincadeira Ô, vamos tacar fogo nela, mano Na boa Vamos tacar fogo, mano Olha isso aqui, galera Mano, a galera viu Juro, mano Você viu alguém passando? Olha aqui, velho Tá vendo aquela árvore? Sim, tô Tem um negócio branco aqui Tem um negócio branco Tem um negócio branco, velho Puta É verdade, galera Não sei se na gravação vai dar pra ver, mas Não dá na edição Isso é muito, mano É verdade, mano Mano Pô, mas ferrado Mano, eu não tô de zoeira Eu não tô zoando, mano A boneca tá aqui do meu lado A boneca tá aqui do meu lado, velho Mano, põe isso aqui Mano, vamos tacar fogo nisso aqui, velho Tá louco? Ô, o negócio tava escrito meu nome num caixão, mano Num baú Você tá maluco? Deixa isso Ah, mano, aquele dia falou, velho Falou que se a gente fizesse alguma coisa com essa boneca aqui ia dar muita coisa Mano, tinha um caixote com meu nome, velho Nossa, e depois essa coisa aparece do nada Ela tava lá embaixo depois que eu subi aqui Eu não trouxe ela, mano A galera viu Mano, a gente entrou ali no meu lado, vamos lá saber Ah, mano, na moral Enfim, galera O Ítalo não quer acreditar em mim Eu tô no misturando, mano Mano O que eu posso fazer se quer que eu... Mano, na moral, eu acho que a gente vai tacar fogo, independente Você fechou o lado? Fechei, tá trancado, mano Na moral, mano Enfim, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu não sei o que a gente vai fazer Vai deixar ela ir e tacar fogo naquele ca... Naquele baú Nossa, mano Sério Eu não sei Mas enfim Da onde apareceu aquele baú, mano? Eu não sei, não tinha Não tava ali baú na casa Não tinha Não tinha, mano Apaga a luz, eu dormi Adoro Não tinha Quando a gente veio pra cá Eu tinha falado pra galera no outro vídeo, mano Não tinha aquele baú Mano E eu acordei assustado Tinha alguém batendo No dia que eu descobri esse baú aí Hoje Óbvio, mano Também ficaria em choque Eu não sei, mano O que eu posso fazer Sei lá, mano Acho que a gente tem que Que dar uma olhada nas coisas antigas Que tem aqui também dos moradores antigos Sim E se a gente tem alguma coisa ligada Que é muito estranha, mano Eu acho muito impossível Mas sei lá, né É Uma casa... O tamanho dessa casa aqui, mano Deve ter muita coisa Tem, tem várias passagens secretas aqui, mano Então, aí, galera A gente tem que gravar Tem que gravar essas coisas aí Mas, enfim, mano Vou tentar descansar Porque vocês viram o horário aí Tá muito tarde Tá Tardaço Tem galera que não acredita Que a gente ia ficar gravando tarde Assim, da noite Ó, 1h44 Então Eu tinha mostrado no celular também Eu mostrei no celular Ó, vou mostrar de novo pra vocês verem, galera Que não é isso Ó, 1h44, mano Então, galera Pra ver que não é brincadeira Que a gente fica acordado De madrugada Gravando e tudo mais Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o dedo no like aí Comenta Compartilha pra geral O canal do Italaque Vai tá na descrição também Se inscreve lá Se você não for inscrito Se inscreve no meu também Que A meta de 100 mil inscritos Tá chegando aí Então Ajuda o canal E compartilha com os amigos aí também Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa o like Como eu falei Um grande abraço Valeu e Falou E aí E aí